Restrições contra viajantes chineses por Covid-19 são discriminatórias, diz Mídia Estatal. Por Bernadette Orr e David Lautona. Pequim, Madrid, Reutis. A Mídia Estatal Chinesa diz que os requisitos de teste de Covid-19, imposto por o número crescente de países viajantes da China, são discriminatórios e visa minar a reabitura chinesa, embora uma onda de infecções tenha surgido em todo o país. Após manter suas fronteiras praticamente fechadas por três anos, impondo uma política rígida de bloqueios e testes massivos, a China alterou abruptamente seu curso para tentar conviver com o vírus em 7 de dezembro e as infecções têm se espalhado rapidamente nas últimas semanas. Alguns governos ficaram surpresos com a escala do surto da China e expressaram ceticismos sobre os dados de Covid-19 e Pequim, com a Coreia do Sul e a Espanha sendo os últimos países nesta sexta-feira se juntarem aos Estados Unidos, Índia e outros na imposição de testes para viajantes da China. A verdadeira intenção é sabotar os três anos de esforços de controle da Covid-19 da China e atacar o sistema do país, disse o tabloide estatal Global Times em um artigo da noite de quinta-feira chamando as restrições de infundadas e de discriminatórias. A China deixará de direitos viajantes que chegam ao país entre a Argentina a partir de 8 de janeiro. A China deixará de direitos viajantes que chegam ao país entre a Argentina a partir de 8 de janeiro, Atuando um dia depois que as autoridades de saúde da União Europeia chamaram o acordo sobre um curso de ação conjunta, a Espanha seguiu o exemplo da Itália e se tornou o segundo dos 27 membros do bloco a exigir testes para viajantes da China. Nos últimos dias, autoridades da França, Alemanha e Portugal disseram que não viam necessidade de novas restrições, por enquanto, enquanto a Áustria enfatizou os benefícios econômicos do retorno dos turistas chineses à Europa. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adiraknon Grebrel Yesus, disse que a OMS precisa de mais informações para avaliar o último aumento de infecções da China sem se posicionar sobre a questão dos testes de viagem. A suspensão das restrições da China pós-protegos generalizados contra a área em novembro sobrecarregou hospitais e funerários em todo o país, com 100 pessoas tomando soro na beira da estrada e filhas de carros, funerários ao lado de fora dos crematórios sustentando a preocupação pública. O apontado adicional de John Rébel em Jurich e Christi Carnoli em Berlim.